Fala minha rapaziada do canal, tudo bom com vocês? Eu sou o Amor Furando o Sinal, tá começando mais um videozinho aqui neste canal, e se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindos a mais um videozinho aqui, e vamos que vamos, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos naquele speak, com uma entrega de uma chave, para onde? Ei filha da mãe, não faz isso comigo não, estamos indo para a QTI Zona Norte, é isso mesmo, aqui está marcando 16 quilômetros e 900 metros e 23 minutos, até a finalização da entrega, então vamos que vamos, bora meter a marcha, como vocês podem ver, a pista está molhada, acabou de chover muito, não foi pouco, os carros tudo molhados, acabou de chover e não foi pouco não, enfim mano, o trabalho não para, que eu não sei se para lá está chovendo, aqui no centro parou agora a pouco, eu vim de lá do centro agora, fui lá para o Santa Tonde, Santa Tonde peguei essa entrega aqui na compensa, e estamos indo lá para a Zona Norte, é nóis? Então, vambora, vamos que vamos, já vai deixando aquele like, para fortalecer, se inscreve no canal, se não for inscrito, você não perde nada, a gente está sempre aqui postando conteúdo, sempre atualizando o canal com vídeos novos, e você aí que está assistindo, você pode participar dos vídeos, como assim eu vou participar dos vídeos? Relaxa rapaziada, é só você colocar aí nos comentários, esse tipo de vídeo que você queira ver aqui, é nóis? Dá uma sugestão de vídeo, uma ideia e pá, sobre determinado assunto, pronto, você já está incluso aí no canal, é nóis? Você já é participante do canal desde agora que você está assistindo, e se você se inscrever mais ainda, é nóis? Então, se você gosta de conteúdo como esse aqui, gosto sempre de manter atualizado, assistir um vídeozinho ou outro de moto e pá, entrega, é entregador também? Então, segue nós aí, vambora, e vamos que vamos, ó, tudo moiado, vou botar aqui minha botinha para trás, que eu não quero moiar não, essas alturas, a lente já está, já está moiada. E como eu disse a vocês, parou de chover agorinha, parece que ainda vai abrir um solzinho, mas já não tem mais tempo, já vai dar 17 horas, e lá para as 6 que o sol some aqui, é nóis? Então, bora que bora. Mano, ó, eita bagaceira. Aí não tem base não, ó, câmera, falei que acabou, foi com tudo, mano. Aí não dá, hein? Xiii, me ferrei, hein? Não gosto de ficar atrás de carreta assim não, mano, é danado para dar ruim. Ó, lá vem outro aqui, ave, vou sair é fora, irmão. Ah, maruco? Dá um ruim aí, o cara não tem nem visão, mano. Esse é o ruim. Vou me manter na esquerda até lá na frente, quero nem saber aqui. Porque está com pisca para a direita, agora já parou, desistiu. Está olhando as possibilidades. Ainda estou na esquerda, hein? Tchau, obrigado. Vamos que vamos. Ai, ai. Ó, ai. Livinazinha top, hein, mano? Eu não sei quanto lugar vai ter uma Livina dessa, mano. Você quer um carro bem espaçoso, viu? Um mar bem espaçoso. Então, simbora. Simbora e bora. É, meus parceiros, está tudo molhado aqui. Mano, o meu medo agora, rapaziada, é que esteja chovendo para lá, mas... De resto, está tudo de boa, até o momento, né? Até o presente momento. É esfins. Vambora. Bom, geralmente aqui na frente do shopping está frivilhando, mas hoje, ó, como é que está. De boinha, de boinha. E vamos aqui, bora. Camarucou demais. Ó, está começando o movimento a ficar fluindo aqui, pá. Geralmente, quando chama, assim, a galera morga, fica em casa, assistindo Netflix. Pessoa que ia vir para o shopping, vinha dar um rolê, dar aquela corridinha e tal. Pegar um ar. Pegar uma praia aqui na Ponta Negra, já dá aquela desistidinha, né? Já dá aquela freadinha. Eu acho que a única praia que funciona bem à noite é aqui, mano, no estado. Nas outras praias por aí, a galera quase não vê ninguém na praia. Aqui não, mano. Aqui de noite é o horário de mais lotação na praia de noite aqui. Tem a noção. Galera, aproveita. Tem gente que amanhece aí, filho. Aproveitando e cortendo. Enfim. Mas até agora o momento está tranquilinho. Está de boa, normal, né? Pós-chuva. E vamos que vá, mano. Passando aqui na frente dos colominhos e das áreas militares sentido Zona Norte. Zona Norte não. Aqui está como Zona Oeste. Ai, ai, ai. Deu aquele cagaço agora em mim. Amaruco. Vamos tranquilo de boinha aqui. Que eu vou dobrar bem aqui. É nessa aqui mesmo, minha tropa. Vamos cortar pelo menos um quilometrozinho aqui, né? Um quilometrozinho cortado com sucesso. Atalhozinho aqui é dos colominhos. Vai até lá na outra avenida. No caso, a gente daria a volta. A gente daria a volta. A gente daria essa volta aqui. Aí aqui a gente corta no meio. Para cortar pelo menos próximo de um quilômetro. 900 metros para ser preciso. Ó, esse escape aqui está mexidinho, hein? Ó, estou ouvindo aqui alguma coisa, hein? Esse escape está mexido. Vamos ver se nós deixamos ele passar aqui para não ouvir. Agora não dá mais, não. Está passando com muita cautela lá no... Nos quebra-mola. Até dá. Esse aqui está indo lentinho, indo na boa. Se pá, vamos que vá, mano. Mais quebra-mola e quebra-mola. Agora me responde por que vocês acham que tem esse tanto de quebra-mola. Por que vocês acham, hein? Fala para mim. A rapaziada que fazia um racha louco aqui, minha tropinha. Era racha. O pessoal fechava ali, fechava lá. Ficava só aqui para a rapaziada correr, mano. E os caras metiam o louco, filho. Metiam o louco. Aí foi quando a rapaziada resolveu botar um monte de quebra-mola. Que bagaça é essa aqui, mano? Ah tá, irmão. Ah tá. Está pegando panfleto ali. Eu pensei que estava mal intencionado olhando de longe. O que é isso, mano? Estou de preto. Pensei que era um policial, na moral. Ai, ai, ai. O que é isso, minha rapaziada? Vamos lá. Viu uma viatura ali atrás já tem algum tempo, hein? Não sei se dá para vocês verem aqui. Mas está vindo na boa, pelo que eu estou vendo. Eu estou indo a 50 por hora, mano. Então acho que deve estar vindo de boinha aí. Aí, ó. Já chegamos na avenida. Estou na boa aqui. Estou andando tranquilinho, rapaziada. Até porque eu não estou apressado, não. Estou tranquilinho. Estou tranquilotes. Oi, oi. E vamos que vamos. Aí, chegamos aqui na avenida do Torresmo. Do Torrico. Ah, está mais movimentadinho, hein, ó. Tem um movimentozinho e pá. Nossa, eu cheio de pizza. Essa hora, mano. Eu estou com fome. Me mata, hein, mano. Desse jeito me mata. Ó. Caramba, mó cheiro de pizza. Eu falo, ó. Ó, como se desse para sentir, né, trofa? Aí é viagem. Alcatemps, construções. Eu não sei o que vai ser isso. Acho que vai ser um supermercado pelo... Pelo porte, ó. Deixaram um estacionamentozinho. Vai ser alguma loja, eu acho. Alguma galeria. Eu não sei. Só sei que tem um monte de coisa aí. E desse lado esquerdo, só condomínios. Olha o tanto de condomínio, mano. Olha o tanto de casa de ricos. Ricos? E classe média alta. Ai, 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 hein. Que onda é essa? O cara com pisca pra lá, vindo pra cá. Aí você me quebra. Eita. Hippie câmera da startinha. Fazer o quê, né? É as vidas. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Dá aquela reduzidinha aqui. Que nem todo mundo tá ligado como é que faz essa curva aqui, não. Por mais incrível que pareça, tá? Os caras que pensam que tá num carro desse, tá num caminhão, mano. Já vai invadindo essa faixa aqui. Ai, como tá vindo um fluxozinho daqui, ó. Do lado de lá. Eu não vou me arriscar, né, rapaz? Ela por pouco. Eu não vou, não. Nós estamos fora de cogitação. Aconteceu uma coisa dessa. Tô indo tranquilinho na boate. Seis quilômetros pra finalizar. Nove minutinhos aqui, ó. Tamo com quinze ou é doze? Eu acho que é doze minutinhos de vídeo. Tranquilinho. Patendo aquele papo com vocês. Ó a viatura, agora vai passar, hein. A perícia criminal. Eles vinham lá atrás, lá, ele. E aí, vai dar pra ultrapassar o buzum? Com certeza. Ó o aviãozinho. Vai pousar, será? Com certeza, né. Aqui é o aeroporto, minha rapazinha. Essa área toda aqui isolada aqui, ó. Isolada não, né. Cercado e tal é do aeroporto. E aí, o aviãozinho com certeza vai meter o pouso aí. Com certeza. Com certeza. Ó. Dá pra ver o comecinho da pista aí desse limpão aí. Comecinho no começo. Ó o solzinho tá aparecendo ainda, ó. Finalzinho de tarde. Tá, ficou bonitinho por ali, ó. Enfim, graças a Deus não tá chovendo, mano. Então, vamos prosseguir com nossos corres, nossa correria. Nossas entreguinhas. Hoje é a segunda que eu faço. Quem assistiu o último vídeo, vai lá e vê. Foi quando começou a chover. Finalizei o vídeo com chuva mesmo. Teve jeito. E aí choveu até ainda agora pouco. Se você tiver curioso pra saber qual vídeo, vê o útil. O vídeo anterior a esse. Com certeza saiu na sequência. O vídeo anterior a esse. É da... Da tal chuva aí. Mas agora a gente tá de boa. Tranquilão. Ih, uma carreta tombada ali. Tombada não, né? Enguissada. Já vou saindo fora por aqui. Mais condomínio pra cá. Pra cá ainda a área do aeroportinho. E vamos que vamos. Ih, juju. Ó, o mussarelo. Metendo uma acha. Ó, tô a 70. Tô nem sentindo a moto que vai nisso tudo. Nisso tudo não. Nisso, né? O mussarelo passou ali a 80 e poucos por hora. E vamos embora. E vamos embora. Ó, cá estamos chegando. Já estamos perto. E agora é GG. Ó, a pista já tá sequinha. Agora tá tranquilo. Tranquilo. Apenas uma chavezinha. Esse deslocamento todo, hein, minha rapaziada. Mas faz parte. É nóis. E ó, eu acho que eu vou ficando por aqui. 3KMzinho. Estamos aí com 16 minutinhos de vídeo. Acho que é o suficiente aí. E pra você que quer ver mais conteúdo como esse, mano. Te convido a se inscrever no canal. A deixar aquele like. Pra fortalecer já que você chegou até aqui. E não, já bota aí nesse comentário que cidade você tá vendo. E que tipo de vídeo você quer ver aqui. Quer ver um vlog? Quer ver alguma diferença? Quer ir em algum ponto específico aqui da cidade? Bota aí pra mim lá, mano. Vambora interagir. Então, vou ficando por aqui. Forte abraço pra todos vocês aí. A gente se vê no próximo vídeo. Falou e fui. Que Deus esteja com nós. É nóis. Falou e fui. Tchau, tchau.